Olá, tudo bem com vocês? Vamos aprender esse mini lacinho de crochê. Eu espero muito que vocês gostem, não saiam daí pra acompanhar a lista de materiais. Vou usar a linha Anne, uma agulha de um milímetro e meio, tesoura, só isso. Eu vou fazer uma laçadinha. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Essa aqui eu vou puxar aqui, ó, pra prender. Então, não conta ela. Então, ficou uma, duas, três, quatro, cinco. Eu vou vir aqui no primeiro e vou fazer um ponto baixíssimo. E aqui, eu vou fazer com seis, peraí, ficou muito pequeno. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu aqui vou fechar com um ponto baixo. Vou fazer três correntinhas, três correntinhas. E vou fazer aqui, ó, um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Quatro pontos altos. Não tô contando esse das correntinhas, ó. Tô contando só os que eu fiz aqui agora, ó. Uma, duas, três, quatro. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Venho aqui. Faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vou fazer quatro pontos altos aqui também. Eu já fiz esse lacinho, só que eu fiz um pouquinho diferente. Já tenho ele aqui no canal, um pouquinho diferente. Dois pontos altos. Ó, tô pegando essa pontinha, eu vou arrematando, ó. Um, dois, três, quatro. Quatro pontos altos. Três correntinhas. Aqui eu venho e faço... Um ponto baixo. Eu vou cortar aqui essa pontinha, porque eu já fiz os pontinhos por cima dela, então eu posso cortar. Um, dois, três, quatro. Vou fazer aqui, ó. Um ponto baixo. Dois. Três pontos baixos. Aí eu faço uma, duas, três correntinhas. Aqui eu vou fazer, ó. Um ponto alto. Dois. Três pontos altos. Vem aqui nesse outro espaço, ó. Um ponto alto. Dois. Três pontos altos. Vem nesse outro espaço, ó. Um ponto alto. Dois. Dois. Três pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui, ó. Faço um ponto baixo. Três correntinhas. Bom, aliás, eu já posso descer fazendo pontinhos baixos como eu fiz aqui, tá vendo, ó? Deixa eu mostrar pra vocês aqui o meu que eu fiz. Que eu fiz depois, eu vim fazendo os pontinhos, tá vendo? Como ele ficou? Perfeição. Só que o que eu fiz maior, eu fiz ele com seis, não com quatro. Eu vou fazer assim mesmo. Depois eu volto fazendo os pontinhos baixos. Por todos os pontinhos. Uma, duas, três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Aqui eu fiz os pontinhos baixos, se quiser, se vocês quiserem fazer também, já os pontinhos, pode fazer. E eu não vou fazer, porque eu quero fazer depois todo, por toda a volta, eu vou fazer pontinhos baixos. Então, por isso que eu não vou fazer aqui. Um ponto baixo. Dois. Três pontos baixos. Pontos baixos, não. Ponto alto. Fiz aqui três pontos altos, ó. Aí, eu venho no outro espaço. E vou fazer também três pontos altos. Duas. Três pontos altos. Vem aqui no outro espaço, ó. Um ponto alto. Dois. Três pontos altos. Vou fazer aqui uma, duas, três correntinhas. Ponto baixo aqui. Uma, duas, três correntinhas. Um ponto baixo. E agora, eu vou fazer pontinhos baixos aqui, ó. Por toda a volta, ó. Aqui eu já tinha feito. Não precisava ter feito, mas também não tem problema, não vai mudar nada, não. Ó. Ponto baixo. Deu nesse pontinho, faço um ponto baixo. Venho no próximo. Vou fazer um ponto baixo pra cada pontinho de base, ó. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Um ponto baixo pra cada pontinho. Aqui eu faço um, dois. Vem pra aqui, ó. Depois que fazer aqui o meio, ó. Ele fica todo fechadinho. Um pontinho baixo. Ponto baixo. Vem aqui, ó. No próximo aqui. Pontinho baixo. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Ó. Eu vou fazer toda a volta até eu chegar aqui. Só repetindo, fazendo pontinhos baixos. Pronto. Chegando aqui, eu vou fazer, ó. Ponto baixíssimo e uma correntinha. Eu vou cortar um pedaço dessa linha. Um pedacinho grande. Cortei um pedaço grande, ó. Vou puxar aqui. Aí eu vou fazer assim, ó. Pra fazer aqui o miolinho, ó. Ó, dei várias voltinhas, como vocês estão vendo. Ele fica todo feio. Quando a gente faz o miolinho dele, ele fica perfeito, ó. Aí eu vou vir aqui na parte de trás. Ó. Já vou fazer aqui meu arremate, ó. Ó. Faço mais um pontinho e mais um aqui. Posso cortar a minha linha. E vai ficar assim, ó. Minha lacinha. Eu achei que esse daqui, que eu fiz com seis pontinhos aqui, não quatro. Eu achei que ele tava muito grande, mas agora eu tô gostando mais dele. Ele tá mais bonitinho. Olha esse outro também que eu fiz. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenham entendido. Um beijão a todos e até a próxima aula. Obrigado.